Debandada de caminhoneiros, os caminhoneiros começaram a ir embora depois de que um vídeo começou a circular pelo WhatsApp. São alguns caminhoneiros que estão em Brasília e que se apresentam como representantes dessa classe que estava paralisada até agora. Vamos ver esse vídeo. Bom dia, chorão que está falando. Dia 30 do 5, às 9h35 da manhã. Agora, quero dizer aos companheiros que o governo não nos recebeu. Descartamos todas as nossas energias, forças que a gente podia e o governo negou o diálogo. Agora eu peço a todos os companheiros que levante, siga em diante. Descarregue seu caminhão para a população não pagar, que a população não tem culpa. Nos ajudou até agora. E eu peço encarecidamente que esses homens que estão aqui me acompanham e saibam o meu caráter e a minha índole. Que eu tive com a categoria até agora. Não participei, não compactuei com o sindicato, cooperativa, federação. E aceitaram esses 46 centavos. Quero deixar aqui bem claro. Peço que todos descarregue seus caminhões para abastecer a população e pegue os seus cavalinhos e venha para Brasília. E aqui nós vamos continuar. Nós precisamos colocar aqui uns 50 mil caminhões aqui dentro, cavalinho e o que seja. Então eu preciso da compreensão de vocês para a gente forçar o governo a ter o diálogo. Fica com Deus. Vamos juntos.